Bruno e Marlon A mulherada pira, pira o cabeção Na TPM a explosão Briga sem ter razão Chega e pede perdão Tem problema não É assim que é pão Se eu sou casado, já fico estressado Sou mesmo safado, eu quero largar Se eu tô solteiro, bate o desespero Tempo o dia inteiro, já quer enrolar Não sei quem eu quero, essa banda não nego Se é mulher eu pego Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar A mulherada pira, pira o cabeção Na TPM a explosão Briga sem ter razão Chega e pede perdão Tem problema não É assim que é pão A mulherada pira, pira o cabeção Na TPM a explosão Briga sem ter razão Chega e pede perdão Tem problema não É assim que é pão Pra cima! É Bruno e falou Se eu tô casado, já fico estressado Sou mesmo safado, eu quero largar Se eu tô solteiro, bate o desespero Tempo o dia inteiro, já quer enrolar Não sei quem eu quero, essa fama não nego Se é mulher eu pego Eu vou te pegar 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 A mulherada pira, pira o cabeção Na TPM a explosão Briga sem ter razão Chega e pede perdão Tem problema não É assim que é pão A mulherada pira, pira o cabeção Na TPM a explosão Briga sem ter razão Chega e pede perdão Tem problema não É assim que é pão Tem problema não É assim que é pão Eita Roma Bruno e barro Opa, é nós Que coisa boa tá no seu programa, meu Deus